A apresentação de dois vinhos novos, aqui no âmbito da comemoração de 65 anos da ADEGA, um curtimento e um reserva. Inovar é sempre importante, quer dizer, a inovação não é só, enfim, tecnológica, enfim, é também de produtos e isto são dos produtos novos que a ADEGA fez. São vinhos totalmente diferentes, não só pelo sabor, pelo aspecto da cor, como pela complexidade do vinho em si. Portanto, o vinho de curtimento é um vinho mais simples, um vinho mais, digamos, dá o sabor do concebidor normal, o outro é mais complexo porque tem a mistura do aroma da casta com a mistura da madeira. O curtimento é um vinho mais adaptado, segundo diz o nosso enólogo, para tapas, um vinho com pouca graduação, 10 graus e meio, um vinho muito apreciado hoje por isso, e o reserva é um vinho mais poderoso, digamos assim. São dois vinhos da casta Loureiro, um da colheita de 2022, outro da colheita de 2023, com tecnologias diferentes. O de 22 fermentou em madeira, de carvalho francês, esteve em estágio durante um ano, foi engarrafado em 24, portanto, ao fim de dois anos, com metade de vinho de Cuba. O outro vinho, colheita de 2023, é um vinho que vai puxar ao passado, vai rebuscar a tecnologia do passado, em que o mosto fermenta com a película. Portanto, é chamado vinho de curtimento. É um vinho mais rústico, mais com a cor ligeiramente dourada, e com maior quantidade de taninos. Um foi renovar, que foi uma experiência que nos deu alguma expectativa de ver como é que era o vinho do passado, e outro foi a modernização, que é um vinho de teor alcoólico mais elevado, com uma acidez mais baixa e fermentado em madeira. Portanto, é o vinho da nova geração. Vai encontrá-los no mercado, com certeza, se não encontrar, ainda já, porque, no fim, isto acabou de ser produzido, rotulado, etc. Tem aqui na adega, vamos ter online, portanto, não vai haver nenhuma dificuldade em beber um bom vinho. É sempre com muito gosto que recebemos prémios, quem sei que não, não sei, mas nós gostamos. É um reconhecimento do trabalho dos nossos sócios, em primeiro lugar, eu tive a oportunidade de dizer isso na entrega do prémio, em público, portanto, dos nossos sócios, dos nossos trabalhadores, e de todos quantos nos ajudaram a chegar ao ponto a que chegámos para termos o prémio. A adega é uma instituição que integra os produtores, os seus associados, que só faz vinho com uvas desses mesmos associados, apenas, e que tem realmente uma equipe muito boa, com formação, e, portanto, o prémio veio ao encontro do trabalho de todos nós. E, portanto, o prémio veio ao encontro do trabalho de todos nós.